Ó, ó o sonho, venho só sonhando com o meu primo que faleceu há pouco tempo, sempre na casa dos meus avós falecidos, sempre conversando. É, esse sonho pode ser apenas uma memória, né, mas pode ser também algum aviso interessante, tem que ver os detalhes, né, os seus avós já são mortos e o primo que morreu também vive conversando com ele, né. Isso pode ser uma visão do mundo dos mortos, que a Bíblia fala mundo dos mortos, mansão dos mortos, ninguém pode negar que existe uma mansão dos mortos porque está escrito na Bíblia, bem escrevido mesmo, a pessoa vai dizer, não, não existe essas coisas, existe, mansão dos mortos e Cristo foi lá. Agora, pode ser também alguma avisa, alguma coisa, né, porque os mortos conversando, né, então pode ser ruim, pode ser bom, os detalhes é que vão dar a diferença. Você sonha com o seu primo que já morreu conversando com os seus avós ficando tudo morto num canto, isso pode ser visão da mansão dos mortos, né, e isso pode ser algum tipo de aviso. O que vai dizer que é aviso ou apenas uma visão é os detalhes, são os detalhes, né. É, se num sonho você se sentir ameaçada, pode ser algum aviso de morte ou demônios de morte da família. Mas se apenas você viu o seu primo conversando com os seus avós, que todos eles já são mortos, pode ser apenas uma visão, a chamada visão mansão dos mortos, que foi aquela mansão que Cristo foi lá pregoar para os mortos, a pregoar sobre os mortos. Se tiver mais algum detalhe, né, pode dizer aí pra gente conversar. Então, vamos lá.